Hello, hello pessoal, Trevor aqui, vamos aqui ao terceiro dia de torneio Vamos ver, vamos ver como é que eu me saio Por uma derrota, minha defesa ainda está D Ganhou um e perdeu mais duas, é isso É o dia de usar gemas, geralmente quarta-feira ou quinta-feira a gente usa gemas como sempre Vamos ver aqui Ai ai, vamos ver nosso oponente Ai Gi, meu Deus Ai Gi Ai Gi Deixa eu olhar para esse time aqui, cara Hum Muitas bonificações, hein Eu vou arriscar esse time ainda, cara Vou botar o time amarelo, não Ok Tem alguns movimentos aqui, mas Vamos ver se vem um azul por aqui Uhum Ainda está a dureza aqui, né Ai meu Deus Ai meu Deus, esse cara vai ativar Mas pelo menos aqui eu vou ativar a Sônia Ativar todo mundo, Pivete Deixa eu tirar logo esse reforço dele aqui Cara Cara Está difícil Ai, matou minha Sônia A Sônia morreu A Sônia morreu Caralho Bate-se homem, pelo amor de Deus Era uma vez uma vela Ai, 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 ai Batou Nossa, véi É, meu amigo Já era A tabuleira Esqueceu de mandar azul Vamos lá Vamos lá Gazela, cara Cara Se eu botei a Neife Deixa eu botar Neife Eu vou ganhar dois vínculos elemental aqui Hum Hum, hum, hum Eu estava testando o Baldu Mas o Baldu, ele É no 3,70 Baldu dá uns reforços aqui Hum, hum, hum Jelly Bean Eu acho que eu vou assim, cara Ah, foda-se Impressionante, hein Hum, hum Nada de ativar minha Neife Nem meu Nem meu Baldu Ok Baldu agora Entra em Acione Muitos rochos É pelo jeito É aquilo que eu estou vendo aqui, viu, cara O O Baldu é muito massa, velho A gente quando essa praga fica 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 full, velho Eu gostei desse time Vou com ele Mas aí aqui, ó O cara pega e bota o cagão, velho Não quero saber não Vou com esse time Mas confiável Desconfiava nem tanto, né Uhum 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 Eu posso fazer um combo de amarelo aqui Mas eu não sei se mata ele Acho que não mata não Um Uhum 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 Ok. Ok. Uhum. Oha. Porra. Eita caramba. Agora vai ficar só nós dois aqui, né? Vivica. Cara, não vou conseguir carregar os amarelo de novo, não. Nossa. Vamos lá, hein? Vamos começar fazendo combos. 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 Uhum. 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 E agora, senhor José? Posso fazer isso aqui, mas eu não sei se vai subir o amarelo aqui. Eles estão cegos, né? Vamos aproveitar aqui, vai Não soube onde eu queria Mas Deixa eu dar uma lapada muito grande, velho Esse time é muito bom, velho Esse baldo, cara Quem tem um baldo, use, viu? Na verdade, up, né? Vou pra última aqui Ai, Gi Ai, Gi tá me ferrando direto, cara Eu tenho Consigo fazer seis pedrinhas aqui Agora eu posso jogar a pedra nele à vontade Ele não vai aplicar Essa porcaria de reforço dele Precisamos de amarelo aqui, né? Ai Merda Porra, não ativou a NEIF, cara Isso aqui tá uma bosta, velho Calma Agora a vela vai Vai me detonar, cara Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, hein? Ah, não Que sacana, velho Nossa senhora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa! Ai! Fugiu! Fugiu! Cara, essa aqui tá, hein! Ok! Vamos aí! Nossa! Vale que eu tô escapando aqui! Iu, iu, iu! Baldu salvando o jogo, cara! Pena que tá faltando um anel ainda! Ah, cara! Foi muito legal não, mas pelo menos não perdi, né? Perdi só uma! É isso aí, é isso aí, pessoal! Boa sorte pra vocês! Boa sorte na guerra de hoje! Que é a mesma ajuda de campo! Nos vemos lá, hein! Tchau!